Santista de nascimento, Luiz Maçãs chegou ao Rio com um ano de idade. Ele nasceu em 21 de maio de 1963 e começou a atuar no Teatro Amador, em 81, e cinco anos depois, já atuava profissionalmente. Em 86, atuou com Guilherme Fontes, no filme A Cor do Seu Destino. A entrada na televisão, ele contou ao jornal O Globo, em 1989. Entrei para a televisão fazendo testes para Helena, valeu porque eu adoro trabalhar para as câmeras. Seu primeiro personagem foi o Berardo, na novela da TV Manchete. Na mesma entrevista ao Globo, Luiz comentou sobre sua personalidade. Sempre fui meio tímido, fechado, às vezes triste. Assumir a vontade de ser ator foi o primeiro passo para mudar o rumo da minha vida. Talentoso, e carismático, seu começo na TV foi promissor, e foi chamado para outros papéis, atuando em Fera Radical, sua estreia na Globo, em 88, e na novela O Salvador da Pátria, em 89. No mesmo ano, gravou a minissérie Desejo, que foi ao ar, em 1990. Ainda em 90, recebeu um convite para atuar na novela Pantanal, mas sua participação na peça à promessa impediu que ele vivesse um dos filhos de Tenório, personagem de Antônio Petri. Maçãs atuou em Riacho Doce, e recebeu outro convite da TV Manchete, da novela que sucedeu Pantanal, a história de Ana Raio e Zé Trovão, onde deu vida ao poeta Armando Rosas, um dos seus principais papéis na TV. Depois de dois anos afastado, voltou à TV, em O Mapa da Mina, na TV Globo, e em 94 participou de alguns episódios do programa Você Decide. E seu último papel na TV, foi o Cadelão, na minissérie Engraçadinha, em 1995. Segundo alguns amigos, o ator era muito vaidoso, e foi para uma clínica spa para perder peso, e chegou a perder 20 quilos. Só que infelizmente, devido a um quadro de depressão, o ator faleceu no dia 27 de julho de 1996, aos 33 anos. Na época, nenhuma informação sobre sua morte foi esclarecida pela família. Após sua morte, o ator ainda apareceu em dois filmes, o curta-metragem Amar, onde recebe uma homenagem no final, e o filme As Feras, gravado em 94, e exibido em 2001. A atriz Bia Sion, disse em entrevista que Luiz era muito querido por todos na profissão. O filme Tira Dentes, começou a ser gravado em 95, Luiz chegou a gravar algumas cenas, mas foi substituído pelo ator Rodolfo Bottino, após seu falecimento. Algumas fontes dizem que Maçã tirou a vida, outras alegam ataque cardíaco. Norton Nascimento nasceu em Belém do Pará, no dia 4 de janeiro de 1962. Ainda na infância foi para São Paulo, onde começou a jogar basquete aos 10 anos. Chegou a jogar no Palmeiras, São Paulo, Portuguesa, Mogi, e Juventus, mas paralelo à vida esportiva, Norton também era modelo, e em um ensaio fotográfico, conheceu a eterna garota de Ipanema, Elô Pinheiro, com quem começou uma amizade, e foi dessa amizade que surgiu uma indicação para o primeiro trabalho de Norton na TV. Elô apresentou ao diretor Atílio Ricó, que o aprovou em um teste para viver o motorista Afonso, na novela Os Imigrantes, em 1981, na TV Bandeirantes. Quando seu trabalho na novela acabou, ele ainda seguiu mais alguns anos jogando basquete, e na carreira de modelo. Nesse período casou com sua primeira mulher, Rosana, com quem teve três filhos, Luana, Lucas e Yasmin. Sobre a paternidade, Norton chegou a falar em entrevista, Sou um pai legal, amigo, educador, mas tenho pavio curto, eles me respeitam muito, revelou. Após sua primeira experiência em televisão, Norton Nascimento passou a estudar teatro, e outra chance apareceria, na primeira versão da novela Sim, a Moça, em 1986, agora na TV Globo, com o personagem André. No fim da década de 80, passou a conciliar a carreira de basquete com a carreira de ator, e surgiram outras oportunidades, em programas da linha de shows do SBT, primeiro no programa Veja o Gordo, de Jô Soares, em 89, e a Escolinha do Golias, no início dos anos 90. Depois passou a se dedicar totalmente à carreira artística, e foi para a TV Globo em 92, ano em que atuou no programa Você Decide, e na novela de Corpo e Alma. Seu porte de atleta e galã passou a chamar mais atenção, quando fez o Chicão na minissérie Agosto, e quando se destacou na novela Fera Ferida, como Votan, fazendo par romântico com a atriz Camila Pitanga. Outro personagem bastante lembrado é o Sidney Noronha, da novela A Próxima Vítima, novela que colocava uma família negra com destaque na sociedade no horário nobre, algo raro na TV, até alguns anos atrás. Com sucessos seguidos no horário principal da Globo, o ator começou a ser chamado de o primeiro galã negro da TV brasileira, e fez outro papel de destaque como Frei Eusébio da novela O Fim do Mundo, em 96, personagem que vivia um romance proibido. Segundo Norton Nascimento, o Frei Eusébio foi um dos melhores personagens da sua vida. O papel havia sido oferecido para outros três atores, que por um motivo ou outro não puderam aceitar. O ator ainda esteve em Malhação, em uma das principais temporadas da série, em 1997, se reencontrando com Camila Pitanga. Fã de jazz, no auge da sua popularidade, ele ainda gravou um CD com 12 músicas, chamado Olhar Norton Nascimento. Mas infelizmente o sucesso teve seu preço. O fim de seu primeiro casamento, o início no álcool e nas drogas, e a imersão em diversas religiões. Ainda contratado pela TV Globo, fez um dos personagens principais da minissérie Chiquinha Gonzaga, dando vida a um personagem real, o músico Joaquim Calado, um dos melhores amigos da compositora. Norton também esteve em Aquarela do Brasil, Sai de Baixo, Brava Gente, e as novelas As Filhas da Mãe, e A Padroeira. Em 2002, se casou com a atriz Kelly Cândia, e se converteu à religião evangélica, deixando o álcool e as drogas de vez. Mas uma notícia mudou sua vida para sempre. Nas gravações do filme, Araguaia Conspiração do Silêncio, em dezembro de 2003, ele descobriu um aneurisma, e fez um transplante no coração, ficando seis meses em tratamento. Agradecido por sua recuperação, tornou-se membro da Igreja Renascer em Cristo. Também participou de vários trabalhos assistenciais em comunidades, e costumava dizer a frase, doar e amar. O ator chegou a apresentar alguns programas na TV Cultura. Os últimos trabalhos de Norton Nascimento foram o programa Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2003, o especial Papai Noel Existe, em 2006, e a novela Maria Esperança, em 2007, no SBT. Ele continuaria na emissora de Silvio Santos para outro trabalho, mas em uma gravação, o ator passou mal e foi levado para o Hospital Beneficência Portuguesa, onde ficou na unidade de terapia intensiva. Em setembro de 2007, Norton Nascimento chegou a dizer que iria receber o pai do doador de seu coração na plateia da peça Adão e Eva. Ele também revelou que entre remédios e vitaminas, tomava 12 pílulas ao acordar, 12 ao dormir, e 3 de tarde, com o intuito de suportar o dia-a-dia de compromissos, mas o ator acabou não resistindo, falecendo às 8 e 5 da manhã, no dia 21 de dezembro de 2007, aos 45 anos de cidade, no Hospital Beneficência Portuguesa, e foi enterrado no cemitério Parque Paulistano, em Embu das Artes. No cinema, Norton também esteve em Carlota Joaquina, até que a vida nos separe, e Araguaia, A Conspiração do Silêncio, seu último filme, lançado em 2004. Além de se destacar no teatro, com a peça A Gaiola das Loucas. E você, conhecia a história desses grandes atores? Qual personagem de Norton Nascimento e Luís Maçãs você mais gostou? Comenta aí, deixe seu like, e se inscreva no canal Matheus Aguiar Rede Share de Play Downloads, ativando o sino de notificações, um forte abraço, fique com Deus!